Toda a gente acha o Super Mario um jogo muito fofinho. Mas na realidade pode ser um jogo muito macabro. Toda a gente que já jogou Super Mario certamente que já andou à cabeçada a blocos destes e aqueles blocos que se desfazem todos, certo? E se eu disser que esses blocos são pessoas? Então, no manual do Super Mario Bros diz o seguinte... Objetivo do jogo Ou seja, aqui diz que o reino dos cogumelos foi invadido por uma tribo de tartarugas famosas pela sua magia negra e que transformaram as pessoas de Mushroom People em pedras. Portanto, agora sempre que jogares Super Mario e deres uma cabeçada numa dessas pedras lembra-te que estás a dar uma cabeçada numa pessoa. O que é que vocês acharam deste momento de Story Game?